Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita de um cheeseburger que, mano, vai ficar muito top. Provavelmente você nunca viu isso que eu vou fazer aqui no canal. Então galera, como é uma coisa exótica, como eu vou fazer um cheeseburger que você nunca viu, antes de começar o vídeo eu já queria pedir pra vocês uma coisa. Vamos tentar bater nesse vídeo 250 mil likes. Galera, eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta. Então vamos explodir o like, eu quero ver vocês clicando muito no gostei. Eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta porque vocês são foda. Então galera, esse cheeseburger que a gente vai fazer, que eu tô falando pra vocês que é diferente, que é uma coisa exótica que provavelmente vocês não viram, é o cheeseburger feito de miojo. Eu sei que vocês devem estar se perguntando como que a gente vai fazer um cheeseburger de miojo, mas galera, sério, assiste até o final que você vai ver que vai ficar muito bom. Se der certo mesmo vai ficar gostoso. Pra fazer esse nosso cheeseburger, primeiramente, óbvio, a gente vai precisar do miojo, carne de hambúrguer, ó, dois hambúrgueres, queijo cheddar e bacon. Vai ser um cheeseburger simples porque eu não gosto de alface, de tomate no meu cheeseburger. Eu gosto geralmente do meu cheeseburger só pão, carne e queijo mesmo, é o que eu gosto. Mas você pode colocar o que você quiser aí na sua casa. E galera, antes de começar a receita, chegou uma coisa hoje pra mim que, sério, eu tô desacreditando até agora. Eu vou ter que compartilhar, vou ter que mostrar pra vocês. Sério, galera, nem eu tô acreditando nisso que chegou, eu vou ter que mostrar pra vocês, sério, sério, vem cá, vem cá. Galera, sério, olha o que que chegou pra mim. Isso que eu tinha que mostrar pra vocês, galera, sério, antes de começar o vídeo eu vou ter que mostrar isso, olha. Isso, galera, pra quem não sabe, é a minha placa de um milhão de inscritos que chegou. Eu já tô com quase dois milhões e meio e só agora que chegou, mano, olha isso, galera, sério. Olha só, Enaudinho, congratulations. Sério mesmo, galera, eu fiquei desacreditado, eu tive que compartilhar isso com vocês porque isso aqui não é um prêmio meu, é um prêmio nosso. Se eu pudesse compartilhar esse prêmio com vocês, a minha vontade era de partir em dois milhões e meio de pedacinhos, um pra cada um de vocês. Galera, sério, eu quero ver todo mundo que tá vendo esse vídeo agora tirar um print, ó, tira um print, tira um print, deu com a placa e me marca no Instagram. Sério, olha, ó, vou fazer a pose, vou fazer a pose, ó. Deu tempo de você tirar a print, né, galera, sério, eu quero ver todo mundo que tirou um print dessa minha placa de um milhão. Vai no meu Instagram, que é Enaudinho, e me marca. Sério, galera, isso aqui é um prêmio que não é só meu, é nosso, então eu quero comemorar com vocês. Eu quero ver todo mundo no meu Instagram postando essa foto, me marcando. Então, galera, primeiramente pra gente fazer nossa receita, vamos pegar os nossos miojos, vamos jogar eles aqui na nossa água fervendo, galera, tomando muito cuidado. Peça ajuda pro seu pai pra você mexer no fogão, pra você não se machucar. Vamos colocar nosso outro miojo aqui também, vamos fazer os dois de uma vez. E vamos deixar os temperinhos dele de lado, que daqui a pouco a gente vai usar eles. Bom, galera, nosso miojo já tá quase pronto. A gente não deixou ele totalmente pronto, porque a gente precisa dele meio durinho assim, ó, tá vendo? Vamos então virar ele aqui no nosso escorredor, galera, porque a gente precisa só do macarrão, a gente não precisa do líquido, ó, a gente não precisa da água, não precisa do caldo. Vamos virar o nosso miojo aqui nessa outra combuquinha, galera? E vamos colocar apenas um temperinho desse, porque como havia um hambúrguer, um queijo ainda, a gente não quer salgar muito o nosso saduíche. Nossa, mas o temperinho é o mais gostoso. Ok, você quer um, então? Eu quero. Você quer mesmo? Quero. É só um pouquinho. Vamos então, galera, colocar o nosso outro sarquinho aqui dentro do nosso miojo, ó, pra misturar, que isso aqui vai servir só pra dar um gostinho mesmo. Vamos misturar bem, galera, ó, pra ficar espalhado em todo o miojo, ó. Vamos então, galera, colocar dois ovos aqui no nosso miojo. Assim, galera, ó, um. Cuidado também pra não fazer bagunça em casa, ó. Aí. Aí. Vamos agora misturar bem misturado tudo, pra dar liga pro nosso miojo, pra eles ficarem bem juntinhos um com o outro, ó. Agora eu acho que a gente só precisa de, sei lá, duas formas pra gente usar como molde pro nosso pão. Mano, pega pra mim duas cumbuquinhas pra gente usar como, como molde. Acho que isso serve. Mano, eu acho que isso aqui tá perfeito pra servir de molde pros nossos pães. Vamos colocar, galera, então metade do nosso miojo em uma cumbuquinha assim, ó, metade, ó. E a outra metade, galera, na outra cumbuquinha, pra ficar os dois pães do mesmo tamanho. Bom, galera, e é isso aqui que vai ser o pão do nosso cheeseburger. Olha só, não, sério, vai ficar muito top, vai ficar muito top isso aqui como pão. Vamos colocar isso aqui, então, uns minutinhos dentro da nossa geladeira, galera. Vamos colocar aqui, a nossa geladeira tá bem bagunçada, mas vamos deixar isso aqui por uns 10 minutinhos. Enquanto isso, vamos fazer o resto da nossa receita. Vamos aqui, ó, começar pelo nosso, nosso bacon. A gente vai fazer o bacon de micro-ondas, ó, é só a gente colocar um papel toalha aqui no prato. Vamos colocar, então, as nossas tiras de bacon todas aqui assim no nosso papel toalha. Agora é só pegar outro papel toalha e colocar por cima dos nossos bacons assim, galera, ó. Vamos deixar eles todos cobertos por papel toalha. Vamos, então, galera, colocar isso aqui por 3 minutos dentro do nosso micro-ondas. Galera, já se passar os 3 minutos que a gente deixou o nosso bacon dentro do nosso micro-ondas, ó. Gente do céu! Deu, foi muito certo, não foi pouco não, ó. Vamos agora, galera, pra parte que eu acho que é uma das mais difíceis. A parte de fazer a carne do nosso hambúrguer, olha só. Vamos fazer duas carnes, galera, porque eu quero um sanduíche de dois andares. Pega, então, pra gente a nossa frigideira grande pra gente fazer as nossas carnes. Toma. Vamos, então, galera, só untar a nossa frigideira e vamos fazer o nosso hambúrguer. Galera, acabamos de abrir aqui o nosso hambúrguer, ó. Vamos colocar ele aqui. Uh! Uh! Vamos, então, galera, deixar ele aqui um tempinho pra ele ficar no ponto. Ó, ó, ó. Uh! Tá ficando bom, galera. Tá ficando bom. Bom, galera, eu acho que o nosso hambúrguer já tá no ponto, já ele já tá pronto. Vamos aproveitar que ele ainda tá quente. Vamos colocar o nosso queijo cheddar por cima dele, galera. Olha só, vamos colocar o nosso queijo. Uh! Nossa! Uh! Galera, sério, olha a cara disso. Ficou muito bom, ficou muito perfeito. Bom, galera, agora que a gente já fez o nosso bacon, já fez o nosso hambúrguer, só falta o nosso pão de miojo. Vamos ver se ele já tá bom, vamos ver se ele já tá no ponto. Ó, já tá durinho, ó. Meio que já deu uma liga. Vamos, então, preparar o nosso pão de miojo, que aí o nosso hambúrguer vai ficar totalmente pronto. Galera, como a gente usou essa forminha de porcelana, não tem problema, ó, a gente encostar ela na nossa frigideira, ó. Então, vamos deixar ela aqui assim um tempinho, pra gente ter certeza que vai manter o formato do pão que a gente quer. E, sério, se der certo, vai ficar uma coisa muito top. Galera, sério, agora é a hora da verdade. Eu vou tirar aqui a nossa forma, vamos torcer pra ficar no formato que a gente quer. Pode ir? Um, dois, três. Olha o formato que ficou, galera. Exatamente do formato de pão de hambúrguer. Mano, sério, tá dando muito certo. Tá dando muito certo essa nossa receita. Galera, agora é uma das horas mais tensas, porque é a hora de virar o nosso miojo. Eu tenho medo disso aqui despedaçá-lo. Vai. Galera, olha isso, galera. Olha o nosso pão do nosso hambúrguer, como é que tá ficando lindo. Meu Deus. Olha isso, galera. Essa aqui é a primeira parte do nosso hambúrguer, a parte de baixo. Ficou muito linda, galera. Olha só. Durinha, coladinha. Tá dando muito certo, sério. Tá dando muito certo. Galera, sério, como essa primeira parte deu muito certo, eu vou fazer aqui, galera, a nossa segunda parte do nosso hambúrguer. E quando as duas já estiverem prontas, eu volto com vocês. Galera, sério, olha isso. A gente já finalizou o nosso segundo pão de miojo. Vamos agora lá pra sala pra juntar e montar o nosso sanduíche e ver como que vai ficar o nosso super x-burguer de miojo. Pode encostar, pode encostar a produção. Fofinho, fofinho. Vamos colocar a nossa primeira parte. Então, galera, vamos colocar aqui o nosso primeiro hambúrguer. Olha só, o nosso hambúrguer com queijo. Nossa, gente, tô com água na boca já, sério. Vamos colocar o nosso bacon. Eu acho que eu vou partir ele no meio pra colocar, que eu acho que vai ficar melhor assim, ó. Muito bacon, galera, muito bacon. Galera, vamos colocar aqui a nossa segunda camada, o nosso segundo andar do nosso hambúrguer, que tá ficando muito lindo. Só que eu acho que vale a pena a gente colocar um pouquinho de ketchup. Mano, pega pra gente o ketchup, só pra gente colocar um pouquinho, só pra dar aquele sabor. Posso colocar? Pode. Ah, pra mim. Agora que a gente já colocou o nosso ketchup, galera, vamos colocar a nossa segunda camada de hambúrguer, ó, com muito cuidado. Vamos colocar ela aqui, gente, olha isso, galera. Sério, olha isso aqui. Tá ficando com uma cara muito boa, sério. Vamos colocar mais um pouco de bacon pra finalizar o nosso sanduíche, olha só, galera. Galera, agora é só a gente colocar a parte de cima do nosso pão e o nosso cheeseburger tá pronto, sério. Ah, é? Vamos colocar o gergelim, né? Olha isso, galera. Olha isso, gente. Sério, galera, agora sim isso aqui virou um hambúrguer de verdade. Não, dá um close, dá um close, dá um close. Nossa, gente, ficou muito lindo. Nem eu imaginava que dá tão certo essa nossa receita, sério, ficou perfeito. Sério, galera, façam na casa de vocês que ficou perfeito esse nosso sanduíche, ficou muito top. Galera, sério, agora é o melhor momento do vídeo. É a hora que a gente vai experimentar o nosso super cheeseburger de miojo. Breno, o que você tá achando? Você acha que ficou bom? Não, seja honesto, olha isso. Nossa, eu tô com água na boca. Não, não, vamos experimentar. Galera, vou experimentar agora o nosso cheeseburger. Tá muito grande, olha a grossura que ficou. Ficou muito grosso, mas eu vou tentar, ó. Pode ir. Tá gostoso? Hum, ficou muito bom. Ficou muito bom. É como se fosse uma panqueca, um wafflesinho. Nossa, sério, ficou muito bom. Toma, dá uma mordida aqui, Breno. Hum, ficou muito bom. Olha como é que ficou bom. Ficou bom? Uma mordidinha, uma mordidinha no meu hambúrguer. Toma lá, porque ninguém mordeu, toma. Experimenta, Guilherme, ficou bom. Juro que ficou gostoso. Meu Deus. Pode confiar, confia. Seja honesto, ficou bom? Ficou bom, ficou bom. Uma mordidinha, produção. A produção tava com vergonha, gente. A produção, uma mordidinha, produção. Pode dar uma mordidinha, produção. Tá gostoso? Ficou bom, produção? Amém que ficou bom. Amém. Aí, gente, a produção tava com fome. Acabou que a gente ficou sem, Breno. Ela é sério, ficou muito top esse nosso sanduíche. Ficou muito gostoso. Eu recomendo muito vocês fazerem isso. Sério mesmo, ficou bom. Pera aí, pera aí, já que a produção vai comer tudo, deixa eu pegar só um bacon. Bom, galera. Sério, se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece de dar o like nesse vídeo. É muito importante. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você tire um print em algum momento do sanduíche. Um momento que você achar que ficou mais bonito o nosso cheeseburger. Tira um print e me manda no Twitter. Meu Twitter é arrobaenaldin1. Assim que esse vídeo sair, eu vou estar interagindo, conversando com todo mundo que estiver tirando um print do nosso sanduíche e me marcando no Twitter. Me siga também em todas as redes sociais pra você ter um contato mais direto comigo. E sério, galera, comenta aqui embaixo alguma outra receita louca pra eu fazer se você quer que eu volte a fazer alguma coisa de culinária aqui no canal. Mais uma vez, não esquece de dar o like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. Falou.